Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como mudar a senha do TikTok no celular, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom, vou entrar aqui no aplicativo do TikTok, aqui estou no meu perfil, eu venho aqui embaixo nessas ferramentas em Eu, e aí eu venho aqui em Gerenciar Conta. Aqui, gente, eu tenho a opção de senha, eu clico. Aqui, gente, ele vai mandar uma senha para o seu e-mail cadastrado no TikTok, um código de seis dígitos, você vai digitar aqui e depois ele já vai para outra tela para você alterar a senha, tá? Aqui, gente, eu já havia colocado o código e aí ele vem para alterar a senha, tá? Aqui ele dá uma dica que tem que ter de oito a vinte caracteres e aqui também ele diz que precisa ter letras, números e caracteres especiais, tá? Você coloca sua nova senha e vai avançar. Aí, gente, já volta novamente para essa tela e aí ele já informa que sua senha foi alterada, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!